Música Olá pessoal, que Deus abençoe a sua vida, sejam todos muito bem vindos ao Debaixo das Asas Que a graça, a unção, o favor do Senhor seja derramado sobre a vida de cada um de vocês Que Deus os encha de favor, que Deus os favoreça em tudo Que Deus te dê sabedoria, discernimento, visão, direção, revelações Que Deus derrame sobre a tua vida de uma unção poderosa Nós aprendemos o seguinte, e precisamos ter isso conosco Você sabe quem é a pessoa mais perigosa que você conhece? É aquela que você viu no espelho hoje pela manhã É a que mais pode causar problemas e danos na sua vida ou trazer soluções É ela, aquela que você olhou no espelho e viu Porque ninguém pode te prejudicar Se você estiver em Deus Agindo a sua fé E fazendo as escolhas certas Ninguém tem o poder de fazer isso Se a sua mente estiver no lugar certo Se a sua fé estiver no lugar certo E as suas ações forem dirigidas pela sua fé Ninguém pode te prejudicar Por isso que aos filipenses 4.8 diz assim Tudo que é verdadeiro É certo? É correto? Tudo que é honesto Anota essas palavras Tudo que é justo É justo? Tudo que é puro Tudo que é amável Tudo que é de boa fama E se há alguma virtude E se há algum louvor Nisso pensai Por que que Paulo diz aos filipenses isso? Nisso pensai Porque a sua mente É dirigida pelos seus pensamentos Como sempre falamos Significa que se você pensar Em bolo de chocolate Em sorvete Ou qualquer outra coisa É aquilo que você vai perseguir Você vai correr atrás disso Se você pensa no pior É o pior que terá Por que? Nós atraímos Onde a sua mente Onde a sua mente estiver É onde realmente você vai estar Então Por isso que De tempos em tempos Nós precisamos Fazer ajustes No que eu tenho pensado Pense no que você tem pensado Porque eu tenho me sentido Como eu tenho me sentido Porque eu tenho pensado O que eu tenho pensado De tempos em tempos Você precisa Analisar Rever As suas crenças Você acredita no que? Você acredita realmente Na palavra? Você acredita Que você possa viver O que está escrito na palavra? Você acredita Em uma vida poderosa? Você acredita? Quais são as suas crenças? Você acredita Que você pode Dar a volta por cima? Reverter essa situação? Vencer na vida? Vencer na vida sentimental? Vencer na vida profissional? Você acredita No seu milagre? Você acredita Na sua cura? Você acredita Que você possa ser Uma pessoa Muito mais sábia Do que tem sido? Se estamos ou não Crendo na palavra Com reservas Ou Cremos ou não Eu creio de verdade? Pera aí Eu acredito De verdade Na palavra? Sem reservas? Ou Eu estou cheio De dúvidas? Reflita sobre isso Coloca a sua mente No lugar certo Pense Certo Porque quando você Pensa certo Você fala certo Você age certo E você vai colher Os resultados certos Pense no que é bom Pega essa lista aqui Confronte com seus pensamentos Confronte com seus pensamentos É verdadeiro? É puro? É amável? É honesto? A virtude? A louvor? Tem boa fama? Então é nisso que eu vou pensar É ruim? Não tem louvor nenhum nisso? Não é verdadeiro? Não é honesto? Não é justo? Elimine da sua vida Elimine porque vai dar errado Então coloca a sua mente No lugar certo Pense nisso Pense nisso Faça essa lista aí Anota cada uma dessas coisas E veja Confronte com seus pensamentos atuais E faça aí Os ajustes A revisão Reveja suas crenças Reveja sua forma de pensar Sua forma de falar E a sua forma de agir Porque isso vai te levar A resultados poderosos Que Deus abençoe a tua vida Que Deus te encha de graça Que o favor dele Seja derramado sobre a tua vida Que Deus te abençoe em tudo Eu libero Esta bênção Esta unção Para a tua vida Seja abençoada em tudo E em todas as áreas Em nome de Jesus Amém? Até a próxima